Aê, chegamos hein? Aí sim, é muito bom estar aqui com você. Chega mais, pode vir, aqui é diferente. Aqui o programa é nosso, e no nosso programa tem Rally 4x4, trilha noturna com a equipe Adrena Lama e ainda a corrida da Porsche GT3 Cup e o quadro Trilheiros. Posso falar? Dá um estouro, mas tudo isso vai ser daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Fica aí, é rapidinho, daqui a pouco estamos de volta.